Música Aí, muitas vezes quando volta a música novamente, depois do refrão, se você envaziar tudo e botar o que tava no início, a música perde muito. Então eu tô aqui, aí eu me envio, já dei um elemento aqui pra nem ser o início, nem ser o mais alto, mas já tá meio termo, ó. Mantenha o pézinho aqui, ó, pra ficar assim. Não, não sai da tirada. Então, isso você pode fazer só com o tarrão. Música Tá com o universo de vida. Música 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 Música